Olá, crianças! Estamos em mais uma aula do Projeto Educa e Pojuca. Aqui quem vos fala é a professora Gilvânia Gomes e vamos estar com você em mais uma aula de ciência do Projeto Educa e Pojuca. Hoje iremos falar sobre seres vivos no meio ambiente. Então vamos lá analisar o nosso material. Todos nós sabemos que os seres vivos estão por todas as partes do meio ambiente, ou seja, dos meios no qual nós convivemos e interagimos uns com os outros, certo? Então vamos conhecer um pouquinho o que é ser vivo. Vamos analisar o nosso slide. Seres vivos são todos os seres que surgiram a partir da fecundação, ou seja, da relação de um ser do sexo masculino com o sexo feminino e vieram a nascer, tá? Vieram ao mundo através do nascimento, do ato de nascer. Até o morrer, esses são considerados seres vivos, tá? Eles fazem uma relação, uma interação junto com todos os seres do ambiente, uma relação de dependência e sobrevivência. Ou seja, dependência. Quando o ser vivo depende do ambiente para sobreviver e de seus componentes que estão, né, nesse meio. E sobrevivência é quando ele, tá? E dependência é quando ele precisa de algo, retira de algo desse meio para sobreviver e se alimentar, continuar o seu ciclo de vida no meio ambiente, assim como os nós, seres humanos, que somos considerados seres vivos racionais, diferentes dos demais, porque somos seres pensantes, ou seja, pensamos. Por isso que somos considerados diferentes neste aspecto. Então vamos lá. Estes seres vivos podem ser encontrados por todas as partes do meio ambiente, ou seja, no ambiente terrestre, aéreo e aquático. Então vamos conhecer quais são esses tipos de ambiente existente no meio como todo, né? No nosso globo terrestre, que compõe o nosso globo terrestre. Então vamos lá. O ambiente terrestre é formado por florestas, montanhas, desertos, campos, matas, povoados, entre outros. Então esses meios são considerados meios, ambientes terrestres. Ou seja, eles precisam da terra, ou seja, os seres vivos que habitam nesse meio, precisam da terra para transformar ele como abrigo, como uma residência, como uma moradia. No caso de nós, precisamos do meio ambiente terrestre para poder construirmos o nosso lar, as nossas residências e as nossas casas. No entanto, a gente tira também do meio a sobrevivência, através do trabalho, da alimentação, pois é através desse meio que tiramos os alimentos como fruta, criamos os animais para poder produzir a carne na qual utilizamos para nos alimentar, entre outros. Então vamos ver outro tipo de ambiente. O ambiente aquático. Este é formado por água por todos os lados. No caso aí, os mares é um ambiente aquático, os oceanos, os lagos e rios. Nele, geralmente, a gente tem aí os peixinhos, as algas que habitam no fundo do mar. Temos o caranguejo que aparece nos manguezais da nossa região. E assim sucessivamente, siri, entre outros crustáceos como camarão, conchas, entre outros. Então vamos lá. Para mais um meio ambiente. Meio ambiente aéreo. É todo o espaço no qual os seres vivos, que voam, como os pássaros, abelhas, besouros, precisam para se deslocar de um lugar para outro. Então eles usam o ambiente aéreo, o espaço aéreo. E aí o que temos aí sobre o ambiente? O que é o ambiente? É todo o espaço onde os seres vivos e não vivos habitam. Ou seja, eles interagem entre si numa relação de dependência. Eu dependo dos seres vivos e também dos seres não vivos para poder habitar num ambiente. Caso contrário, eu não vou ter uma casa, eu não vou ter um carro, que são considerados seres não vivos, mas que eu necessito, como um ser vivo, eu necessito para poder sobreviver nesse ambiente que é amplo, é diverso. Então fica aí a nossa aula de hoje. Falamos sobre seres vivos num ambiente onde eles interagem entre si numa relação de dependência e de sobrevivência. Eu dependo da tia Raquel que está ali, ó, para interpretar a nossa aula. Então quando eu dependo dela, eu estou fazendo uma relação de dependência com ela. Quando eu tenho um animal, quando eu tenho um animal de estimação ou um animal doméstico em si, eu tenho uma relação de dependência com ele. Então, eu estou interagindo, eu estou interagindo nesse meio a qual estamos inseridos. Seja em casa, seja na rua, seja na escola, todos esses meios fazem parte da nossa vida, fazem parte e são importantes para a nossa sobrevivência. E vamos lá para o nosso desafio ou a nossa atividade de hoje. Vocês vão pesquisar em jornais, revistas, livros, imagens de seres vivos que vivem em um ambiente aquático, ou seja, aquele que é composto por água, tá? E vão colar em seu caderninho. Não esqueça de escrever, tá? O nome de cada um dos animais. Eu aguardo vocês na próxima aula. Até lá, se Deus quiser.